Mas isso tem solução, eu te garanto, só acessar o canal do Aleluia Fala pessoal! Olha, depois de algumas atualizações aqui no navegador Chrome, a barra de andamento de download, ela mudou de local. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui, eu vou fazer o download dessa imagem aqui, ó. E observa que o progresso, o andamento de download agora é aqui, logo acima. E antes, era aqui logo abaixo, próximo à barra de pesquisa. E sinceramente, eu prefiro aqui logo abaixo, da forma que estava antes. Se você também prefere, é fácil, eu vou te mostrar. Quando você abrir aqui o seu navegador, aqui na área de pesquisa, você vai escrever essas palavras aqui, ó. Melhor dizendo, eu vou deixar na descrição, você só vai copiar e colar. Primeiro essas daqui, ó. Você copia. E cola aqui, é, na área de pesquisa e dá o Enter. Vai te levar para essa página aqui, e agora você vai utilizar esse segundo comando aqui, ó. Eu vou deixar na descrição, tá? Basta você ir lá, copiar e colar. Eu vou copiar aqui e cola aqui dentro, ó. Nessa área de pesquisa aqui. Beleza, ele vai te levar para essa página aqui, ó. E você vai utilizar essa primeira opção aqui, ó. Que é para os sistemas operacionais, Mac, Windows, Linux. Tá aqui escrito default, você vai clicar e colocar essa terceira aqui, ó. Sable. Beleza, escolheu. Agora clica aqui, ó. Para reiniciar o navegador para essas configurações surtindo efeitos. Ok, pessoal. Já abriu aqui novamente o navegador. E quando você for fazer um download, observa que vai voltar aqui a barra de progresso como que era antes, ó. Logo aqui abaixo. Simples assim. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários que como sempre eu te respondo o quanto antes. Agora olha, se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.